Música Bomba, 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 direto pro Nelson Rubens Ok, ok O caso é o seguinte, evento de futebol e quem passou por aqui Foi o Roger Flores, o marido da Débora Seco Música E aí quando ele chegou, aquela confusão Ele está ou não está em crise com a esposa E é claro né gente, com o meu jeitinho Eu cheguei até o Roger Flores e dão uma olhada na resposta do maridão. A gente dá uma risada, que é sempre a mesma história, né? Eles nem mudam a... Sempre falam em crise. Não, e nem mudam a pauta do assunto, né? Sempre... Sempre é o mesmo motivo. O mesmo motivo. Já até virou engraçado isso. O Roger, fala um pouquinho do seu programa novo, de jogador. Agora você virou apresentador do esporte. Me conta aí, como que é essa... Não, não virei apresentador. Nem tenho capacidade pra isso. Ai, coitado. Ai, não. Tô falando de futebol, tô entrando devagar. E tá sendo legal. É uma experiência nova e tomara que dê certo. Você consegue, você entende tudo de futebol? Eu que não vou conseguir, né? É verdade. Não, eu tento passar a experiência de quase 30 anos jogando bola. De onde surgiu essa ideia de você, de jogador, ir pra TV? Eu já tava meio que saco cheio de futebol há alguns anos já. Ah, é? De cansado, de muitas viagens, concentração. Eu acho que tem um dedinho da esposa aí, que já é atriz. Tem ou não tem? Pô, se tivesse eu não teria problema nenhum, cara. Eu acho que as pessoas juntas têm que se ajudar mesmo. Mas dessa vez não teve. Mas se precisar e se ela puder me ajudar, não teria problema nenhum. Se eu tivesse esse poder, eu adoraria arrumar um emprego pra ele, pra minha mãe, pra meu irmão, pra mim. Eu sou só uma funcionária, não tem esse poder não, quem dera. Ela não tem ciúmes não, Roger? Por quê? Você é apresentador, trabalhando ali na televisão. Adoro! Ou fica mais visível aí? Ah, não! Nada! E você, também não tem ciúmes? Também não. Já passam sete anos juntos, né? As coisas passam. Passa muito rápido, né? É. Sete anos, né? A gente vai amadurecendo. E aí, quando pensa em ter filhos? Isso depende mais dela. Mulher que sofre essa mutação, as mudanças, depende dela, mais dela.